Bom dia galera, o Bolsonaro vai estar fazendo esse porradão, o Bolsonaro está preparando as ferramentas aí para poder fazer essa porrada aí, esse vinco aí na coluna desse Ford K. A gente vai estar mostrando aí como ficou o trabalho, vamos mostrar ele puxando, tentar filmar o trabalho inteiro para vocês verem aí, tá bom galera? Vamos começar aqui então, deixa eu dar um pause aqui, como não começar eu já vou filmando. Gente, a gente esperou a cola ferver bem, tá? Essa é uma cola da RIOB. A cola que a gente está usando aqui é a Green. Quem precisar de cola Green pode entrar em contato com a gente aí. Essa cola é igual super bonita, muito boa. Esperar só dar uma secadinha aqui agora, gente, para a gente começar a puxar, tá? Vamos lá. Galera, vamos observar aqui o que já veio voltando aqui. Aí já veio bastante coisa. Bora! Hora do show, porra! Aí, ó. Agora a gente vai trabalhar nos outros pontos. Vamos colocar mais um pouquinho. Aí, ó. Devagarinho, bem-vindo. Fala, galera. Fala, galera. Galera, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, depois que a gente começou a trabalhar com cola. Deixa eu mostrar o adesivo que está aqui. A gente colocou esse adesivo aqui e mostrar um fato interessante que aconteceu aqui, que às vezes muitos não sabem, né? Tira aí o adesivo aqui, né? Tira aí o adesivo aí, Bolsonaro. Mesmo com a cola, não, acho que mesmo com a cola aqui vai dar para perceber aqui, ó. Gente, olha só. Dá uma limpeza aí, só para o... Só para dar para ver. Aí, beleza. Não sei se está dando para pegar aí no vídeo. Acredito que esteja. Isso daqui, ó. Essa rachadura que deu aqui, esse trincado. Esses dois trincados aqui, ó. Como tem aqui em cima também. Aqui assim, ó. Foi da pancada. O amassado, como foi um amassado enorme aqui e acabou fazendo um vinco fundo. Esse... Não deu para ver que estava quebrado, né? Quando a gente voltou o amassado, imediatamente a gente viu essa... Esse rachado aqui. Entendeu? Então, o que é que eu fiz? Fui lá, mostrei isso para o cliente antes de eu continuar. Ele viu, autorizou e tudo. Mesmo que continuasse, mesmo que desplacasse, Bolsonaro passou uma fita adesiva aqui. Só para a gente, para não atrapalhar, ele está vendo o restante do amassado. A gente está seguindo o amassado aí, ó. Está quase que pronto já, ó. Continua o arranhado aqui, que não tem jeito aí, ó. Olha o arranhado, ó. Mas, está levando o amassado de boa aí, ó. Beleza? Está quase que no final já. Esse menino aí, esse menino é surpresa, né? Esse menino é 10, né? Eu quero ser igual a ele. Exatamente, eu também. Galera, o Bolsonaro já levantou tudo. Agora eu estou fazendo uma correção de granulação. A granulação desse carro também é boa, né, cara? Boa. Muito boa. O granulado que se verniza é muito bom. E a pintura dele é bem boa até para puxar. A pena que o amassado não colaborou, né? Aí, galera, tem que ficar a dica. Vocês não podem esquecer daquele detalhe, tá? Às vezes acontece isso do carro ter trincado. Mas você só vê na hora que você puxar o amassado. Amassado mais fundo. É, amassado mais fundo igual estava. Você não consegue ver. Agora a gente já... Aí a questão é isolar. Isolou com a ferramenta. Isolou com uma fita ali, transparente. Você evita dele abrir mais. E consegue fazer o restante do outro trabalho. Aqui, ó. Como que a gente já não... Já não percebe mais. Aí, ó. Aqui, ó. Esse daqui é o arranhado. Aí, ó. Ó. Continua aqui a linha, né? Mas eu não sei se o... Se o cliente vai optar aqui. Mas eu não mexeria aqui mais. Porque o carro é todo original. Só ficou essa marca aqui. E também tem uns arranhados aqui. Foi a pancada. O... 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 O objeto que bateu aqui, né? Que eu não sei o que... O que é? Isso aí, ó. Cervecinho. Filé. Quanto tempo você demorou, Bolsonaro, pra fazer? Não, eu fiquei umas duas horas e ganhando. Mais um minuto grato. Só no... Show. Na manja. Só no ponto do brincado, né? Senão, teria demorado mais. Show. Beleza, então, galera. Quem puder, dá uma força no canal aí. Curte, compartilha. Comenta. Dá uma força pra nós crescer aí. Tá bom? Vamos mostrar mais os trabalhos aí. A gente não focou em mostrar aí todo, todo, todo. Porque, basicamente, são algumas técnicas que a gente trabalha que é difícil a gente mostrar mesmo, tá? Mas, o básico, vocês já estão... Já deram pra vocês verem como que a gente iniciou, como que a gente terminou. Valeu. Valeu.